Olá! Olá, sejam muito bem-vindos ao Inglês com Música. Uma pré-produção da Univesp TV e da TV Cultura em parceria com o Centro Paula Souza. E esta semana você vai aprender tudinho sobre Born This Way, música de Lady Gaga, uma das cantoras mais excêntricas e bem-sucedidas dos últimos tempos. Hoje, hoje tem o primeiro trecho e eu tenho certeza que todo mundo vai cantar comigo. Afinal, essa música foi uma das cinco mais tocadas em 42 países. Então, vamos cantar o trechinho que a gente vai estudar hoje? Não importa se você lhe ama ou se eu sou a capital A.I.M. Só põe o trechinho que a gente vai estudar, porque você foi nascido assim, bebê. Minha mamãe me disse quando eu era jovem, nós somos superfícieis nascido. Minha mamãe me Louisiana da Itaté. Minha mamãe me disse quando eu era jovem, verdadeiro. Minha mamãe me disse quando eu era jovem, eu mandava com moinho. Minha mamãe me disse quando eu é jovem, nós somos superfícieis nascido. Minha mamãe me disse quando eu era jovem, quer dizer, Baby, I was born this way Don't hide yourself in regret Just love yourself and yourself I'm on the right track, baby I was born this way Oh, there ain't no other way Baby, I was born this way Baby, I was born this way Oh, there ain't no other way Baby, I was born this way Right track, baby I was born this way Woo! E agora, aqui, Marisa Leite de Barros. Vamos lá! As professoras já praticaram com ele, sabem tudo. Quer ver só? Presta atenção um pouquinho. It doesn't matter if you love him or capital H I am. It doesn't matter if you love him or capital H I am. Não é importante, não importa se você o ama ou, em letra maiúscula, o ama. H I am H I am him. Trata-se de Deus aqui no caso. Just put your paws up. Just put your paws up. Aqui uma imagem interessante. Pós são as mãozinhas dos bichinhos. Aqui para dizer, você pode ser um bichinho, mas você ainda assim é escolhido por Deus. Então, put your paws up. Repeat. Just put your paws up. Just put your paws up. Simplesmente levante as suas patinhas. Because you were born this way, baby. Because you were born this way, baby. Porque você nasceu assim. Menina, my mama told me. When I was young. When I was young. Minha mãe me disse, quando eu era jovem, We are all born superstars. We are all born superstars. Que nós todos nascemos superestrelas. She rolled my hair and put my lipstick on. Ela enrolava meu cabelo e botava meu batom em mim. Então, in the glass of her boudoir. In the glass of her boudoir. No espelho do seu camarim, do seu quarto de vestir. There's nothing wrong with loving who you are. There's nothing wrong with loving who you are. Não há nada errado com amar quem você é. A gente tem que se gostar mesmo. She said, because he made you perfect, baby. She said, because he made you perfect, baby. Então, ela dizia isso. Não há nada errado, she said, because he made you perfect, baby. Porque ele fez você perfeita. Menina, so hold your head up, girl, and you'll go far. So hold your head up, girl, and you'll go far. Então, levanta a cabeça, menina, que você vai longe. Listen to me when I say. Listen to me when I say. Escuta, me escuta quando eu digo, I'm beautiful in my way. I'm beautiful in my way. Eu sou bonita do meu jeito. Because God makes no mistakes. Because God makes no mistakes. Que letra bonita é essa? Porque Deus não comete erros. Não faz nada errado. I'm on the right track, baby. I'm on the right track, baby. Eu estou no caminho, certo. Estou no trilho, certo, baby. I was born this way. I was born this way. Eu nasci desse jeito. É uma música contra os preconceitos. Don't hide yourself in regret. Don't hide yourself in regret. Não se esconda em arrependimentos. Não fica aí encolhido porque você está arrependido de alguma coisa. Just love yourself and you're set. Just love yourself and you're set. Apenas se ame e você está resolvido. Você está bem arranjado. I'm on the right track, baby. I'm on the right track, baby. Eu estou no caminho certo, menina. I was born this way. I was born this way. Eu nasci desse jeito. Uh, there ain't no other way. Uh, there ain't no other way. Não existe um outro jeito. Baby, eu nasci desse jeito. Aí repete. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Uh, there ain't no other way. Uh, there ain't no other way. Não tem outro jeito. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. I'm on the right track, baby. I'm on the right track, baby. Estou no caminho certo. I was born this way. I was born this way. Quem é que está muito contente com o jeitinho que nasceu aqui? Ah, eu também. Ai, que bom. É muito positiva essa música, né, Marisa? É muito positiva. Muito pra cima. Isso é muito bom. É uma mensagem linda. A gente tem que se amar mesmo. Tem que se amar. É, é. Coisa boa. Não é? Tem sim. E você sabia que Lady Gaga, antes de fazer sucesso como cantora, foi compositora? Ela escreveu pra vários artistas, inclusive pra Britney Spears. Quicksand foi a música que Lady Gaga fez pra princesinha do pop. E conta que quando a viu cantar, deu piruetas e tomou alguns drinks. Essa é a Lady Gaga. Sempre surpreendente, né? Bom, e pra esquentar o nosso game, vem aí, Who Is It? Neste game, os alunos precisam descobrir quem é a personalidade misteriosa do dia. Dicas serão dadas e só é permitido fazer perguntas que possam ser respondidas com sim ou não. A equipe que acertar o nome do convidado marca um ponto. Olha só que sorte a minha, eu tô tomando aqui meu chá, meu British Cup of Tea, com a Lígia e o Matheus. Gosta de chá, Lígia? Gosta? Matheus? Já chegado num chá? Sabe que os ingleses adoram chá, né? Tudo que eles fazem na vida, terminou o trabalho, a Cup of Tea. Antes de sair com a namorada, a Cup of Tea. Antes de dormir, a Cup of Tea. Chá tem sempre sua vez. Então, com isso, eu queria contar pra vocês que eu adoraria convidar uma pessoa super especial pra tomar a Cup of Tea comigo. E eu queria que vocês adivinhassem quem é essa pessoa, esta senhora que está aqui ao meu lado, que eu adoraria. I'd love to invite her for tea. She's tall and thin. Minha primeira dica. Vocês podem perguntar em português, que eu vou respondendo em inglês. She's tall and thin. Nada ainda, vamos continuando. She's married and she has one son, a boy. É uma cantora? Is she a singer? No, she isn't a singer. É americana? Is she American? No, she's not American. Ela é inglesa? Is she English? No, she isn't English. She's a millionaire. Brasileira. Yes, she's Brazilian. Ela é casada com um americano? Is she married to an American? Yes, she is. She travels all over the world. Ela é uma modelo? Is she a model? Yes, she is. Por favor, Well Hi. Gisele Beatty. Yeah! Olá, Gisele. Como você está hoje? Você quer um copo de tea, Gisele? Tenha alguns biscoitos. Tenha alguns biscoitos, Gisele. Vou repetir para você as dicas. Os dois acertaram. Os dois falaram juntinhos. Trova o mercado. Mas professora tem que professorar. Então, veja aí as dicas. Ela é alta e magra. Ela é casada e tem um filho. Ela é casada e tem um filho. Ainda disse que era boy. Ela é milionária. Todos são milionários, não é, Rosângela? E depois, she travels all over the world. Ela viaja todo o mundo. E eu ainda tinha. She married a famous American sportsman. Ela se casou com um homem de esportes americano, famoso, não é? Ela é importante na indústria de moda. Ela é importante na indústria de moda. Você adora moda, né? Eu também. E ela é brasileira. Ei! É brasileirona! Gente, tudo bem, Gisele? Que bom que você veio, viu? Valeu! A Gisele tá aqui. Bom, vou ficar batendo um papo com ela. A gente se vê amanhã. E olha, ponto pra equipe vermelha e ponto pra equipe azul, então. Segundo a nossa Marisa Leite Barros. Muito bom! Fique agora com um trechinho do clipe de Born This Way. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau! Tchau, tchau!